E a Delegacia de Investigações Gerais de Marília pediu a prisão temporária do rapaz que apontado de ter matado um adolescente no fim de semana lá na cidade. Esse rapaz é aquele que perdeu o irmão, perdeu o irmão, porque a turma rival foi atrás dele, né? Matou um, ah, agora nós vamos pegar você. O irmão dele foi brutalmente assassinado lá na favelinha do Bronx, 10 tiros. Os adversários foram atrás dele numa van em quatro motocicletas, todos armados. Esse rapaz que foi vítima morreu por 10 disparos de armas de fogo. Por aí você começa a avaliar o tamanho da violência que está imperando na Zona Oeste de Marília. O negócio não é pouco, não. A polícia agora indicia. Agora a Polícia Civil parece que vai investigar o que está acontecendo. Vamos ver o que está rolando lá em Marília. Quanto mais avançam as investigações, mais elementos de ligação entre os dois crimes são encontrados pela polícia, que não tem mais dúvida. A morte de Lincoln Gabriel Ramos, de 23 anos, foi um acerto de contas. O jovem de 23 anos, assassinado na porta da casa dele com 10 tiros na noite de terça-feira, era irmão de Michael Rodrigo Bernardo Ramos, identificado como responsável pela morte de um adolescente no domingo, na Zona Norte de Marília. Michael teve a prisão temporária decretada e está sendo procurado pela polícia. Na casa dele foram encontradas algumas roupas com manchas de sangue. Além disso, a polícia localizou móveis que pertenciam ao suspeito na casa da vítima. E esta teria sido a motivação para o crime. Em razão dessas situações e pelo fato de ele também ser usuário de crack, está quase certo e quase fechado que houve um desentendimento entre ele e Eduardo e ele certamente o matou. Enquanto a polícia colhia provas sobre a autoria do crime, um grupo armado teria procurado Michael, mas o suspeito já tinha fugido e o irmão dele foi brutalmente assassinado. Enquanto Michael não é preso, a polícia trabalha na identificação dos criminosos que assassinaram o irmão dele. Alguns suspeitos já teriam sido identificados, mas os nomes não foram divulgados para não atrapalhar o andamento das investigações. A investigação nesse sentido, devido a complexidade, o horário, é muito difícil você localizar a testemunha presencial dos fatos. Então é uma investigação um pouco mais demorada, mas que nós, contando com o auxílio, obviamente, do telefone 97, testemunhas que possam nos auxiliar, obviamente alguém que foi ali conhecia a família e foi reconhecido no local e, obviamente, alguém vai passar essas informações e, a partir da localização de um dos integrantes, fica mais fácil de se debelar toda a quadrilha. Segundo o delegado, os dois jovens mortos e o irmão de um deles, que está foragido, tinham envolvimento com drogas. A polícia espera que, com a divulgação da fotografia de Michael, ele seja preso o quanto antes. Seria melhor que se ele se entregasse e fosse preso e aguardasse o julgamento recolhido e com segurança. Somente o Estado, nesse momento e nessas circunstâncias, poderá garantir não só a segurança dele, como também ele estaria dando uma tremenda paz para a mãe e os demais irmãos que permanecem vivos. O crescimento da violência em Marília é motivo de preocupação dos moradores. Tem sempre que ficar um pouco inseguro, né? Porque está demais a violência, né? A população continua bem insegura, né? Porque, assim, falta segurança, né? Falta mais policiais nas ruas, né? E, com isso, a população sofre, né? É, a gente viu o doutor Aéliton falando aí a respeito do trabalho da Polícia Civil. Quero também reforçar aqui com o doutor Marcos Buarraj Mourão, que é o delegado seccional. A gente está vendo o empenho por parte da Polícia Civil na investigação. A comunidade quer ver também a ostensividade da PM. Ali não só na Zona Oeste de Marília, mas em toda a cidade, porque o crime está demais. É, ao ponto que chegou, depois desse fim de semana, é um basta com o que a sociedade quer que as autoridades deem, né? É um basta. Porque, até quando? Até quando vai durar essa guerra, né? Essas cobranças entre eles? Porque o que a polícia conseguiu apurar parece que trata-se de dívida entre drogas. É sempre o tráfico, é sempre a droga. O motivo, muitas vezes, de desavenças. E o tráfico não tem piedade, não. A cobrança é desse jeito, gente. A cobrança é com a vida. E o negócio está esquisito. Já faz tempo é que nesse fim de semana a coisa degringolou de tal maneira que começou uma cobrança desenfreada. Isso aí trata-se de grupos rivais, trata-se de comandantes do crime naquela favelinha do Bronx, no Jardim Virgínia. A coisa está esquisita. A polícia não pode tardar em agir com contundência e botar pressão para cima. Não dá para deixar essas cobras soltas aí no terreirão, não. Porque essa turma vai começar a morder a sociedade, gente. Enquanto a sociedade também não cobrar, não exigir que a segurança seja garantida, ficar só ali esperando que a polícia haja, né? A sociedade precisa se mobilizar e dizer que já chegou, já passou da conta, já não dá mais para suportar, né? Porque é fácil, né? É fácil eu estar aqui também, longe da situação em que vivenciam os moradores aí da Zona Oeste de Marília, e cobrando, né, por vocês o que precisa ser feito. Quem sabe melhor o que está acontecendo é você, morador. Então ligue para a polícia, denuncie o que está acontecendo de errado. Não se cale. Esse é um dos primeiros passos para você começar a mudar a sua sociedade aí, a sua comunidade. É não se calando, é não se tornando refém, não abaixando a cabeça. Como tem muito morador aqui do Fortunato Rocha Lima de Mouru, que está com medo, está se calando, está aceitando, está sendo conivente. Aí vai achar ruim comigo, né? Ô, Rodrigo, você está falando que eu sou conivente com crime? Está sim. Porque não denuncia, porque não tem coragem. Porque não tem coragem.